A erva mate utiliza maior quantidade de nitrogênio no plantio, e o nitrogênio é um principal nutriente para as plantas, né? Exatamente, as plantas extraem bastante nitrogênio para o seu crescimento. E a erva mate por si só, ela já é uma planta em que a gente extrai as folhas, então tem muito nutriente nas folhas, diferente de uma soja, do milho, onde a gente só extrai o grão, na erva mate a gente extrai as folhas que tem mais nutrientes, então a gente extrai mais nutrientes do solo. Automaticamente a gente precisa repor mais esses nutrientes, e nesse sistema mais intensivo, obviamente se nós estamos extraindo mais massa verde, mais folhas e galhos finos, obviamente nós estamos extraindo mais nutrientes e também, consequentemente, para manter esses níveis altos de produtividade, nós vamos ter que repor. Então é uma matemática bem simples de entender, realmente, quanto mais intensivo o sistema, mais a gente tem que repor os nutrientes utilizados na sua extração e produção. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.